O que é isso? Nossa, a música dele é um Slayer, cara. Meu Deus, velho. Terceiro pra andar de lateral, cara. Olha lá. Nossa, cara. Loucona. E hoje, galera, domaremos a Mothra. Velho, basicamente é a namorada do King Kong. O King Kong é o do Godzilla. Caraca, velho. Do Godzilla aí, quem sabe, velho. Imagina, velho. Que viagem. Mas, velho, grande Mothra. Cara, o bicho é insano, velho. Domaremos hoje, beleza? Não é tão difícil assim, ok? Então, já quero pedir aquele like. Inscreva-se, compartilha-se com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a ela a crescer. E só bora lá. Vamos aqui pegar um voador bem dorinha. E só bora domar a Mothra. Tem uma Mothra, cara. Level dos 571 no mapa. Eu tava rastreando ela agora há pouco aqui. Vou colocar mais velocidade nisso aqui. Só não sei onde que tá. Vamos rastrear aqui de volta. Mothra. Aqui, ó. É... 60, 45. Não tá tão longe de onde eu moro, não. Eu moro... Sei lá onde eu moro. Acho que eu moro aqui, mais ou menos. É... É, na área tá longe, sim. 60, 45. Pra gente domar ela, não pode ter nada muito bizarro na região pra atrapalhar esse Taming, sabe? Não pode ter muito... Cara, nada muito bizarro. Porque é no passivo. A gente coloca o bolo da Mothra, a Mothra Stack, esse aqui, no último espaço do inventário. E só chega ali e doma. É... Dando comida algumas vezes, né? Tem que esperar ficar com fome. Cara, lembra um time de um cavalo quase, sabe? Só que ela pode me ver, eu acho. Vamos ver. Talvez seja assim. Se não... Se não estiver dando certo, eu vou fazer outras coisas. Nossa, que bicho bizarro, cara. Ragnarona. Nossa, cara. Que legal isso aí, velho. Vou domar um desse depois. Me lembra nos comentários, galera. Me lembra nos comentários. Mas hoje é dia da Mothra. Cara, torcei pra eu lembrar isso daí. Eu esqueço de tudo, cara. Mas vamos lá. 60, 45, né? Se não me engano. É... Essa aqui? Essa aqui mesmo. Beleza. É a região... Nossa, tem outra ali, velho. Regiões assim não gosto muito, não. Se não me encerra. Aquela ali... Levo 290. Então eu vou domar essa aqui com certeza. Chegar aqui. Eu não sei se ela vai me atacar ou não. Ela, pela lógica, é passiva mesmo. Chegar no pezinho dela da frente ou de trás. Acho que tanto faz. É isso. 3%. É, cara. Demora. Demora. Vamos usar aqui muito bolo. Cadê o pé dela, velho? Cara, tem tanta árvore. Ela subiu, velho. Nossa, eu pensando que o pé dela era uma dessas árvores. Caraca. Olha, a região tá que tá safe. Ah, velho. Fiquei preso. Nossa, cara. Pô, eu querendo só... Meu Deus, velho. Nem que eu caí. Aí. Ok. Chega mais. Ah, velho. Aqui. Aqui. Qualquer canto, velho. Qualquer perna. Ah, espera até que você esteja com fome, né? É. Vamos ver o tempo que vai demorar, né? Isso aqui parece que vai demorar demais. É, o Tmin é fácil, só que chato e demorado. Vocês estão vendo, né? Olha, vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas aqui. Um foi 3%. Então... 10 vai 30. Vai... Cara, vai dar... Vai dar bem certinho. Eu tô com o quê? 37 aqui? 37 bolos? É mais ou menos isso, cara. Então, velho. Vai dar quase. Vai ser que uns 20... Cara, calma aí. 27 bolos? 28 bolos? Por aí. Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Não, um pouquinho mais menos. É 32... 33 bolos. Se foi 32% ali. Mais ou menos isso. Olha, o bom é que ela parece que travou, cara. Vamos ver se a gente fica aqui paradão mesmo, né? Torcer pra que não venha nada atacar a gente, sabe? Se não vir nada atacar a gente, fechou. Fechou de verdade, mas só bora. Torcer pra que dê boa, né? Esse Tmin aqui. Cara, ela não vai ficar com fome nunca? Eu vou ver bem certinho. É... Tá com 25.7. Será que a gente fica 25 pontos? 25, normal. Galera, demorou. Demorou. Vou chegar aqui, ó. Ah, não consigo nem... Calma aí, velho. Ué. Cara, eu não consigo nem dar a comida. Ué. Olha isso. Foi? Ah, parece que foi. Nossa, cara, mas... Velho, não aumentou quase nada. Ah, foi pra 6 ali, ó. É 6. É, aumentou um pouquinho. Velho, mas ela tá com 23.400. Dimuniu muito. Será que é mais um tempo que tem que esperar em vez da comida dela baixar? Eu acho que é isso, cara. Porque a comida dela vai abaixar. Vai abaixar cada vez mais. E o tempo ali... É isso, né? Já era pra ter comido várias vezes. Ah, ela aliás tá falando ali, ó. Pronto para comer. Só que tá falando aqui. Espera pra que seja com fome, né? É, eu vou esperar mais um bom tempo aqui. É... Deixa eu ver que hora que é. Ó, meio-dia. Meio-dia e 41 ali no jogo, né? E vamos ver o tanto tempo que vai demorar pra ela comer novamente. Galera, agora foi bem mais rápido. Foi bem mais rápido mesmo, ó. Já é meio-dia e 59. Foi bem mais rápido. Assim, foi bem mais rápido. Cara, o problema é difícil acertar com o bolo, velho. Ó isso. Eu não posso me mover muito, né? Se ela vai que ela... Se ela move... Caraca, velho. Fui jogado. Velho, esse é o problema. Eu não tô conseguindo acertar, cara. Eu vou na patinha da frente. Nossa, o problema é isso que eu falei, cara. Ele se mover muito, sabe? Cara, eu não consigo... Dar o bolo! Não é possível, cara, que eu seja tão baixo assim. Cara, eu não consigo acertar pra dar o bolo, velho. Ela não quer comer. Ela não quer comer. Tá falando ali, mas não quer comer. Olha lá. O primeiro foi tão de boa, velho. Calma aí. Ah! E... 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 Cara, não é possível, velho. 6.5. Deve ter um cantinho, sabe? Aqui a mão... Acho que a mão vai ser mais difícil ainda, velho. Vou subir nessa pedra. De algum jeito. Galera, eu subi na pedra aqui e não sei o porquê não tá funcionando. Olha isso, tá vendo? Aqui dá pra... Fica um tempão aqui, ó. Tá vendo? E não vai. Não vai nem a pau, cara. Eu não sei o porquê. Eu tô com o bolo ali. Normal. Aliás, eu vou até dividir esse bolo. Ó. Assim não aparece, né? Põe a comida do último atalho pra alimentar. Beleza. Colocar um bolo somente. Não vai. Não sei, cara. Não sei o que é. Muito estranho, cara. Muito estranho. Ela tá com muita fome. Cara, dor de cabeça, hein? Dor de cabeça esse bicho aqui pra domar. Talvez eu tenha que esperar mais. Sei lá. Galera, eu consegui. O que eu fiz? Esperei mais. Só isso mesmo. É... Parece que tem que esperar muito mais ali, cara. É um tempo. Mesmo que apareça pra dar comida mais rápido, tem que esperar mais um tempo. Então é isso. Descobrimos a base, podemos dizer, né? Esperar. É só ficar aqui umas 4, 5 horas do mano do bicho. Cara, isso aqui vai demorar muito, velho. Beleza, galera. Tá anoitecendo. Alimentei algumas vezes. Tá 19% já aqui. Tá bem difícil. Tem... É difícil não. Tá chato, olha. É... É só chatice, porque... Cara, é fácil. Mas é chato, né? Cara, olha isso. Tá vendo? Demora muito. Demora muito. Muito. Muito mesmo. Mas tá indo. Isso que importa, né? Vamos ficar a noite inteira só... Cara, eu tô colocando um macro no botão basicamente aqui. Só ficar... Só deixar. É isso, galera. Finalmente. Esse cara se passou 2 dias dentro do jogo. E demorou, hein, cara? Velho. E o bicho tá bugado até agora, né, cara? Deixa eu ver se... Olha o barulho. Deixa eu ver se eu voar com isso. Ah, tem que voar, né, cara? Olha o que ele mostra essa velha. Cara, que incrível. Vamos lá. Depois de um bom tempo domando, cara... Nossa, cara, eu fiquei... Sei lá, vi... Sei lá quantos vídeos eu vi aqui. Vamos domar a... Vamos usar a Mothra, né? Ela é uma mariposa gigante, né? Olha que da hora. Botão direito. Você. Você não faz nada. É que tem que ver quando tá pousado, né? Tem essa questão também. O X. Cara, acho que Vand só tem esse ataque. Olha aquele bicho lá, velho, de volta. Galera, por favor, me lembre nos comentários. Eu quero muito domar ele. Quero muito, muito domar esse bicho. Por favor, me lembre nos comentários, cara. No próximo episódio. Ragnorona. Ragnorona. The Black Blood Kaiju. Vai ser muito massa. Ah! Olha que da hora. Ela faz que nem o grifinho. No filme ela faz isso também, né? Ela... Dá um... Razantão, né? Razantão. Ela dá um razante sim, mais ou menos. Uhul. Olha lá. Nossa. Caraca. Não. Olha o tamanho das asas. Absurdo, cara. Ela é incrível. A Mothra é incrível, cara. É incrível de verdade. Eu acho muito legal ela. Uhul. Olha só. Caraca. Ai, pousa sem querer. Olha o Godira. Esse voo que ela dá dá um medo, mas é legal. Olha lá. Ela vai abrir as asas um pouquinho. Cara, muito legal. Vamos lá. Vamos testar bastante ela. Vamos ver bem certinho aqui, ó. Nossa, cara. Ela é gigante, cara. É gigante mesmo. Vamos ver pousado, né? Porque, pelo que me parece, tem habilidades diferentes. Quando tá pousado e voando. Eu tô chegando perto da base aqui pra testar melhor. Porque aqui a gente conhece bem, né? É que é bem plano. É top. É um ótimo lugar pra fazer esse farmzera. Topzera. Nossa, cara. Ah, não. Aquele é do Vagant, né? Que susto que eu tomei. Caraca. Tá, vamos lá. Pousa aí. Agora sim. Botão direito. Ó. É o mesmo barulho. Nossa, ela é rápida. Você. Caraca. Olha, ficou. Casalza brilhante. Qual que é ela na mordida? 3 mil? Eita. Eita, um foi mútuo ali. Começou muito alto o dano dela, cara. O X. Legal. Interessante, cara. O barulho dela é o mesmo do sim, cara. É incrível. O R. Aí não foi nada. O Q. Da Mage em resistência. Olha lá. 1.5 mais de dano. E eu tenho 40% mais resistência. Vamos ver. 4. Caraca. Basicamente 5 mil de dano, velho. Velho, a morgida... Velho, a porrada dela é muito forte. Sem brincadeira. Começou mais forte do Godzilla. Cara, o Femmão tá me caçando? Ah, não. O X. Sei lá se eu testei ou não. 14 mil. Caraca, velho. A gente testou o quê? Opa. O quê? Não. O quê não. Caraca, ela é forte, velho. Botão direito. Dá 7 mil de dano. Cara, esse dragãozinho é chato, hein? BarraMult. É o BarraMult que fez isso? Ah, sei lá, velho. Interessante. Eu acho que ela tem combinações. Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui a wiki do mod, galera. Pra ver bem certinho. Mothra, Ark. Titanos Mossura. Mothra. Cadê os ataques? Eu quero descobrir os ataques, cara. Habilidades e ataques. Beleza. Aqui, ó. Bem certinho. Ela tem ataque no C? Não, não. No botão esquerdo, direito. A gente já viu bem certinho. No C é isso daqui, né? É o rugido. Beleza. O X, Heavy Attack. Que é uma inspiração, né? Ok? Tem no Ctrl esquerdo e no Ctrl direito, galera. Que são dois emotes. Então, no geral, a gente já viu todos os ataques. Vamos ver os emotes dela? Ctrl esquerdo. Nossa, a música. Caraca. Olha as nossas delas aqui, mano. Ah, esse é muito massa. Caraca. Vamos lá. Parece uma bilha, velho. Caraca. Tá. O Ctrl direito agora. O que é isso? Nossa, a música dele é um Slayer, cara. Meu Deus, velho. Torcei para andar de lateral, cara. Olha lá. Nossa, cara. Olha a loucona. Foi da hora, cara. Meu Deus. Tá. Ela só tem isso. Só tem isso, galera. Mas da hora, cara. Sem brincadeira. É muito legal. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aumentou bastante o level já. Ela aumenta bem a vida, né? Acho que não tem tanta vida, claro. Que nem um Godzilla e tal. Mas ela aumenta legal. Velocidade de movimento. Vai ser legal aumentar também. E aqui é o dano, né? O dano aqui é muito importante. Cara, legal o barulho dela. O barulho dela lembra quando ela está no casulo novo, né? No primeiro Godzilla, lembram? Ó. Cara, ela é rápida pra caramba. Ainda mais que eu aumentei a velocidade agora. Olha isso. Não dá pra correr pra caramba assim. Voando também ela é rápida. Voando também é rapidona só. Ainda mais com um rasante aqui, cara. Ligeiro demais. Vamos ver a gente que ficou as habilidades? Eita, olha a Gaia aí, ó. Eu não sei como que toma a Gaia, galera. Não sei mesmo. Gaia, irmã da Yggdrasil. Mãe dos Titãs. Legal, cara. Se não me engano, ela aparece no Gurefor. Nos antigos. No The Play 2. Vamos lá, cara. Olha lá. Nossa, rompei. Que dragonense. É um Fatalos? É isso mesmo. Fatalinhos. Legal. Tá, vamos lá, galera. Vamos ver bem certinho aqui, ó. Botando direito. De volta, né? 10 mil de dano. Eu tô sem inspiração, lembrando. É, que eu aumentei ponto, né? Cara, ela tá muito forte. Eu achei legal. Ela é bem fortinha. Ela é bem fortinha. Ela não farma. Ela é ebrívoro. Olha um Godzilla aqui. Caraca. Eita, caí na água. Não! Calma aí. Ah, cara. Tá, calma aí. Vamos puxar ela aqui, ó. Cara, eu... Eu escutei o barulho do trem aqui em casa. Pensei que era o barulho do Windows, velho. Tomei um susto. Tomei um susto. Tá, calma aí. Será que dá pra montar pela asa? Olha a asa, olha a asa. Deu, deu, cara. Funcionou. Beleza. Olha o Godzilla. Tá andando aí, né, velho? Que perigo. Que perigo. Ó o Guidorado Vaganta ali. Eu ainda quero domar mais titãs, né? O que tem, o que resta. Olha só. Hulk. Category 50, Kaiju Jäger. Esse que a gente tem que enfrentar, galera. Pra pegar o item pra fazer o Jäger. Beleza? Não cheguei a mostrar aquela hora. Mas, cara, tá incrível aqui a Mothra, cara. Eu achei ela bem... Bem feita, sabe? Eu achei ela bem feita mesmo. Eu achei ela muito legal. Cara, aquele bicho é bizarro. Vamos lá. Eu vou fazer a inspiração aqui novamente. E vamos ver se a gente caça. Olha aqui, ó. Esses mechs também, cara. Primal Charakter. Tem que enfrentar todos eles, galera. Beleza? Só bora. Vamos... Ver aqui. Era o X? Não era o X. Caraca, 20 mil. Era o quê, né? Olha lá. Beleza. 60 segundos é o tempo suficiente. Cara. Barulho dela. Eu acho muito incrível, cara. O cara que fez os sons do Monstro Verso é incrível. Esse aqui é o C, galera. É um rugido. Sei lá o porquê serve. Porrada no botão direito. Deu 15 mil de dano. Ela bate muito. O dano padrão, o dano puro dela é altíssimo, galera. É altíssimo. O X, é o puro lá, né? Ah, cara. Não tem ninguém pra acertar. Deu 30 mil de dano em alguém aqui. Sei lá quem. Ah, tinha uns quentros. Cara, o dano dela é monstruoso. Monstruoso. Sem brincadeira. Ela consegue dar mais dano que até o próprio Godzilla. No hit, né? Na porrada normal. Sem ser com a habilidade. Claro, as habilidades do Godzilla são insanas. Voando. Ela não tem nada. Eu já apertei todos os botões possíveis. Galera, não tem nada mesmo. Aliás, nem fala ali, né? Não tem nem porquê tentar. Se não fala ali na coisa. Muito legal, galera. Muito legal. De verdade. Cara. Ah, só comentando aqui rapidão. Ó, mais uma motora aí. Deixe nos comentários, galera. Qual bicho vocês querem que eu dome, sabe? Porque tem muita criatura que... Talvez eu nem conheça. Que tenha no mod, sabe? Que... Que... Vocês conhecem e querem que eu dome, sabe? Basicamente é isso. Vamos botar o bicho lá. Eu vou pesquisar. Eu vou ver como que é o bicho e vou domar. Basicamente é isso. Beleza? Só deixe nos comentários, galera, que vai ajudar demais. Porque... Pô, é muito louco, cara. É muito louco. Tem muita criatura. Muita criatura de verdade. Como a gente estava andando por ali, né? E apareceu um bicho bizarro, cara. Pô, eu nunca nem tinha visto ele antes. Vamos domar, com certeza. Me parece ser absurdo. De verdade. Ó, mais uma Gaia. Irmã da... Irmã da Iggdrasil. Caraca, mano. Eu não sei como que doma. Eu vou ter que aprender. Mas, no geral, galera, eu curti bastante a Gaia. Ah, tem o Dog pra gente domar ainda, né? Só que o Gold, cara... O Gold... O Dog... Ele é bizarro. Ele tem muita vida e muito torpor. Vai demorar um tempinho pra gente domar ele ainda, eu acho. Na verdade, talvez eu até possa tentar no próximo episódio. Mas é bem bizarrinho. Ele tem muita vida e muito torpor, como eu falei. Ele é muito tanque. Absurdo. Vamos ver como que vai ser o dano, né? Mas, lembrando, eu vou domar ele. Eu vou domar ele. Garanto pra vocês. Um dia. Esse bicho aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, cara. Ô, velho. Eu tinha visto um bicho aqui? Ah, não. Ó, uma formigona. Ah, Termite Queen. Tinha um bicho aqui, cara, que eu tinha visto, mas... É um vermelhão. Me falaram que não tem como domar. Me falaram pra usar comando, pra usar ele, né? Pra testar ele em vídeo, pra mostrar pra vocês. Talvez eu faça isso, galera. Ó, um dragãozão aqui. Ó, bonitão, velho. Legal, velho. Legal, olha. Mais um bicho pra gente domar aí. Muito legal, cara. De verdade. E aí, tem umas habilidades muito loucas. Como eu falei, tem muita criatura pra gente domar. Deixe nos comentários, galera. Que ajuda bastante. Nossa, aquele é muito louco. Cara, que legal, hein? Então, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Hoje domamos a Mothra. Testamos ela. Ela não tem tantas habilidades em botões diferentes, mas... Todas que ela tem, eu fiz aqui. E sem brincadeira, o que eu mais gostei dessa vez foi a dancinha. Normalmente, eu não gosto tanto das dancinhas, mas essa daqui eu achei muito da hora, cara. Essa aqui, ó. Pô, da hora pra caramba, hein? Então, galera. Finalizando a gente por aqui. Deixa lá, inscreva-se. Tchau, falou e... Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.